Desde que a folclórica maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, sabemos que o peso é a força de atração gravitacional entre dois corpos, e esse peso depende da massa de ambos. Saber o nosso peso, ou melhor, a massa na Terra, é simples, usando a balança. Mas imagina o tamanho da balança capaz de medir a massa de todo o nosso planeta, se isso fosse logicamente possível, pois isso não foi necessário, porque no final do século XVIII, um físico e químico franco-britânico criou na bancada do seu laboratório um experimento que mediu com precisão a massa da Terra, e que foi de fundamental importância para a conquista do espaço dois séculos depois. Sobre isso que vamos descobrir... Saudações, Grandes Champions! Eu sou Shadow Starks, e esse é o canal Nerd Tudo! Sejam bem-vindos! Henry Cavendish, o personagem principal da nossa descoberta, nasceu em Nice, na França, mas sua família era da nobreza britânica, uma família muito rica. Porém, infelizmente, ele perdeu sua mãe com menos de dois anos de idade, sendo criado por seu pai, Charles. Que era cientista, foi com seu pai, que Cavendish teve seu primeiro contato com a ciência, frequentando seu laboratório desde criança. Apesar de ser genial, Cavendish era uma pessoa que hoje seria considerado dentro do espectro de autismo, porque não gostava de contato com outras pessoas, usando todo o seu tempo para seus estudos. Estudou bastante várias áreas do conhecimento. Ele era tão bom nisso que se tornou um dos maiores cientistas de todos os tempos, contribuído tanto na química quanto na física. Ficou famoso, por exemplo, por descobrir o hidrogênio como um experimento brilhante, juntando sua inteligência e capacidade de bancar seus experimentos, porque ele era muito rico. Cavendish faria uma série de descobertas, e uma delas é a massa do planeta Terra. E sobre isso, que vamos ver, após a vinheta, aperta o play! Primeiramente, temos que falar um detalhe importante. O objetivo final de Cavendish não era calcular a massa do planeta, mas sim calcular a sua densidade. E como já conhecia seu diâmetro e, consequentemente, seu volume, faltava apenas medir sua massa para chegar à densidade. E para responder, Cavendish preparou um experimento que até hoje é considerado um dos mais belos da física e de todas as ciências. E para isso, ele usou uma balança especial, chamada balança de torção. E com ela, usando muito conhecimento matemático, faria algo espetacular. A balança de torção, primeiramente, é um instrumento inventado em 1777 para medir forças muito, muito fracas. E para ser mais justo, o experimento já tinha sido projetado um pouco antes de 1783 por John Mitchell, que construiu uma balança de torção para isso. Porém, Mitchell morreu em 1793, sem completar seu trabalho. E após sua morte, o aparelho foi passado, então, para Henry Cavendish, que reconstruiu o aparelho, mas o manteve próximo do plano original de Mitchell. Só que Cavendish, logicamente, deu uma aprimorada na balança de torção para medir a atração gravitacional entre duas pequenas esferas metálicas. Já percebemos, então, que Henry Cavendish, pespicaz, ia usar todo o conhecimento que tinha na época para chegar ao seu objetivo. E para isso, ele precisava dos ensinamentos, de um dos maiores de todos os tempos. Um dos meus favoritos. Isaac Newton. O trabalho de Isaac Newton, publicado em 1687, trouxe ao mundo os princípios da gravitação universal, que guiaram a física por mais de 200 anos. Segundo Newton, dois corpos se atraem gravitacionalmente por meio de uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas, ou seja, quanto maior a massa, maior a força, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, isto é, quanto menor a distância, maior a força. Mas sua formulação matemática estava incompleta, porque também dependia de uma constante g, chamada de g, ou constante gravitacional universal, que Newton não havia conseguido determinar. E foi justamente essa constante g que Cavendish acabou descobrindo com seu experimento. Como ele conhecia a massa das esferas metálicas e a distância que a separava, se conseguisse medir a força de atração gravitacional entre as esferas, ele poderia isolar e calcular a constante gravitacional universal. E foi isso que ele fez em seu experimento entre os anos de 1797 e 1798. Cavendish, na época com quase 70 anos, construiu uma espécie de balança no porão da sua casa, na zona sul de Londres. A balança de torção é um equipamento composto por um fio, com um espelho na extremidade inferior, possuía duas barras horizontais. A primeira era fixa e sustentava nas suas extremidades duas grandes esferas metálicas, enquanto a outra, com duas pequenas esferas em cada ponta, era sustentada por um único fio preso ao centro. Ao rotacionar a barra fixa para aproximar as esferas maiores das menores, a atração gravitacional entre elas provoca uma pequena torção no fio. Essa torção gera um torque no fio, fazendo com que a barra gire em um certo ângulo que é medido com precisão, com a projeção de um anteparo distante. Esse torque é calculado pela força gravitacional entre as massas das esferas. E através do ângulo que é calculada a força que causou o torque e a parte das massas que são conhecidas, podemos chegar a calcular a constante gravitacional g. Torque é dado pela equação força de atração gravitacional entre as esferas e r, que é a distância do centro da barra até a extremidade das esferas pelo seno do ângulo. Isolando a constante gravitacional, chegaremos ao valor que Cavendish chegou aproximadamente. Depois de mais de um século, finalmente, a constante g havia sido determinada por Cavendish. O melhor valor aceito atualmente é de 6,67 vezes 10 a menos 11, apenas 1% a menos que o calculado pelo experimento de Cavendish. Isso foi algo extremamente importante para a física e até para a nossa exploração espacial. Conhecer o valor da constante gravitacional universal é essencial para calcular as órbitas dos satélites, as trajetórias das nossas sondas e as manobras de estilingue gravitacional utilizadas em nossas viagens pelo espaço. Tudo muito legal, mas Cavendish queria saber a densidade da Terra. Ele não queria saber da constante g. E como isso permitiu, então, que Cavendish calculasse a massa da Terra? Bom, ocorre que aqui, na superfície da Terra, a força de atração gravitacional que age sobre um corpo qualquer é igual ao seu peso, que pode ser calculado pelo produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Sabendo disso, é possível fazer um arranjo na formulação da gravitação universal que nos permite calcular a massa da Terra a partir do seu raio, que é a distância entre os centros da gravidade do corpo e da Terra, da aceleração da gravidade na superfície, cujo valor de 9,8 m², que já era conhecido, e da constante g, que Cavendish acabara de calcular. A massa da Terra é igual a 9,8 vezes o raio da Terra, dividido pela constante gravitacional. O experimento de Cavendish permitiu que ele calculasse a massa da Terra em 5,84 vezes 10², ou seja, 5,84 sextilhões de toneladas, apenas 0,6% a menos que o valor aceito atualmente, que é de 5,97 sextilhões de toneladas. Um resultado extremamente preciso para um experimento tão simples e genial, realizado por Henry Cavendish, o cara que pesou a Terra há mais de 200 anos. Mas ele queria saber a densidade, não podemos esquecer disso. E sabemos que a densidade é a massa dividida pelo volume. A densidade deu 5,48 gramas por centímetro cúbico, hoje estimada em 5,52 gramas por centímetro cúbico, valor muito perto. De qualquer forma, usando de instrumentos relativamente simples, calculou algo incalculável. Simplesmente, champion! Se inscreva no canal para saber mais, compartilhe. Sejam os nerds campeões. Aqui vamos encher você de conhecimento. Vão sair pesados de tanto conhecimento. É isso aí, grandes champions! Sigam o canal. Canal Nerd Tudo. Valeu! E aí, comecei.